Existe uma relação com Nova Iorque, porque estamos quase na mesma latitude, 40 graus. A cidade de Nova Iorque também é uma cidade do mar e do rio Hudson, evidentemente, e às vezes eu estou na praia ou estou num café ao meio do mar e eu estou a olhar, curiosamente, com 5 mil quilómetros de distância, estou a imaginar Nova Iorque do outro lado do Atlântico. Porto é uma cidade que não dá palmadas nas costas às pessoas e eu respeito isso, acho isso interessante, acho que isso vai dar a qualquer romance que decorre aqui uma cor diferente. A luz é diferente, a maneira de ser é diferente e por isso foi muito importante escrever o romance que decorre aqui no Porto. Eu quero viver numa cidade autêntica, que não é artificial, com os centros históricos do Porto. Quem vive lá ainda são as pessoas de lá, ainda penduram a roupa para secar. Não se vai ver isso nos centros históricos de Berlim ou quase de Roma agora, porque tudo foi gentrificado. Mas eu quero viver numa cidade em que aquelas zonas ainda são habitadas por pessoas genuínas. Conseguimos manter certas tradições e uma certa maneira de ser muito simples e ao mesmo tempo avançar para o mundo contemporâneo. Eu acho que isso vai ser um desafio muito grande para o Porto e para Portugal no futuro. Confesso que eu adoro o Rio Douro. Sem o Rio, Porto seria uma cidade muito mais fachada. Confesso que eu adoro essa paisagem de montanhas com sucalcos, com vinha e com o Rio ao meio, um Rio muito serpentino. É muito bonito e sempre surpreendente para os turistas, porque nunca imaginam que Portugal tem uma paisagem tão dramática e de uma certa forma emotiva. Porque o que é muito curioso é essa relação de civilização e natureza. Acho que é essa relação de natureza com civilização que torna Portugal um país muito interessante para os turistas. Porque podemos visitar os parques naturais e fugir das cidades e fugir do barulho das grandes cidades. Mas ao mesmo tempo a civilização está sempre perto.